A opção de buscar essas diversões fora era por uma questão de identificação, como se de repente vocês, não é que vocês não se sentissem bem, mas vocês não se identificavam com esse movimento mais de discoteca, de música estrangeira, se vestir de acordo com a moda que vinha lá de fora. Não, eu vejo isso aí com uma, como se diz, uma união de característica, porque é o seguinte, o pessoal que veio para aqui do Morro vieram de várias regiões do Brasil, então eles vieram trazendo, entendeu, claro, as suas culturas e foram se juntando, foram se juntando, tanto que eu acho que a cultura do Rio é um pouco uma mistura, entendeu, das outras características do Brasil e com influências estrangeiras, principalmente do negro, porque a gente vê a influência do, que a gente chama, do soul, do funk, entendeu, do hip hop, do samba, do próprio samba, essas coisas, tudo é cultura, entendeu, vem do povo negro. Então foram as características que se juntaram, entendeu, ao negro que veio de Minas para cá, entendeu, trouxeram a Furia de Reis, a gente tinha bastante Furia de Reis aqui na comunidade, a gente tinha três Furia de Reis, entendeu, Jongo, até hoje tem gente que gosta, entendeu, de um Jongo, entendeu, um Calango, então foi misturando isso tudo com a convivência, claro que a gente sempre viveu próximo aqui dos bacanas, do pessoal lá de baixo, né, e eu, por exemplo, eu fui o primeiro, a primeira música que eu ouvi do James Brown, o primeiro disco foi lá embaixo, não foi, entendeu, aqui em cima, foi pessoas lá de baixo que gostavam, entendeu, do blue, gostavam, entendeu, do soul, traziam de fora os discos e a gente ouviu lá e depois a gente foi, entendeu, curtir na convivência da gente, mas no meio da gente mesmo. Como é que você foi crescendo e você foi vendo o lugar aqui que você morava, o que você achava que podia ser feito para melhorar? Olha, isso aqui não está bem longe do que a gente desejava, não, né, pelo menos eu, algumas pessoas achavam que aqui se podia abrir ruas para ficar mais fácil a locomoção, né, e a gente sempre falava que, né, que era melhor que a gente pudesse entender a construir as nossas casas, nem do jeito que a gente queria, porque tinha interferência do exército, tinha interferência da Leião 13, que tinha uma lei aí, que inclusive a gente ajudou a derrubar essa lei, mas o que a gente queria, é saber, era um espaço que a gente pudesse construir a nossa casa, mas o tamanho que a gente achasse conveniente e que desse para a gente viver, independente, ter que subir escada, ter que, sabe, porque mais vale você, às vezes, cansa de subir uma escada, entendeu, mas compensação, se não tem um filho atropelado, entendeu, na porta de casa, se não tem pega, entendeu, na porta de casa, quer dizer, e a gente se habitua, né, com essa forma, essa forma de vida, tem alguns moradores aqui que podem ter até condições de comprar um apartamento por aí, mas não vai, entendeu, saber viver preso num apartamento, porque a convivência é bem diferente, as pessoas não têm relações. Na época, a gente vê uma época muito braba aí, que era a época das remoções do Carlos Lacerda, né, que... Não sei se você lembra dessa época. Conseguiu e foi, foi princípio, foi uma luta até, entendeu, hoje em dia a gente diz que é bonita, né, hoje em dia a gente vê o César Maia, o Conde fazendo aí a propaganda deles aí, pelo Favela Barrio, pelo Barrinho, o Favela Barrio não é nada mais que um projeto que a gente sempre lutou na vida toda, que era a urbanização, entendeu, de favela. É a política ao contrário adotada naquela época. Era a urbanização de favelas e o que a gente queria não era o Favela Barrio, a gente queria urbanização da favela, porque eu prefiro, entendeu, ter minha comunidade com o nome de favela, entendeu, morro Chapéu Mangueira, mas que eu tenha as condições, entendeu, que o poder público me permite, entendeu, as condições de uma convivência, entendeu, digna, entendeu, na minha comunidade. Você se lembra de algum fato envolvendo famílias, remoções aqui dentro do Chapéu? Olha, os fatos acontecidos aqui a gente considera histórico, não só para cá, mas para todo o Rio de Janeiro, porque a gente acredita que tenha sido esse fato que tenha derrubado, entendeu, a lei da Leião XIII, que não permitia a construção de casa de alvenaria, entendeu, na comunidade. É por volta de 1970, 76, 75, por aí, uma senhora, uma senhora, ela fez um banheiro para a casa dela, um banheiro de tijolo, de alvenaria, e o tenente, que aqui, que tomava conta, era o tenente do P.O. lá em cima, ele veio e mandou ela derrubar o banheiro, que não poderia fazer casa de alvenaria, era proibido fazer casa de alvenaria, e falou, mas não, não é uma casa, é um banheiro, entendeu, o que a gente está fazendo aí, para quando a gente for fazer as nossas necessidades, o pessoal do prédio, nem o pessoal ficar vendo, entendeu, a gente aqui exposta aqui. Aí ele virou e falou para ela, olha, a senhora me desculpe, mas vocês são favelados, vocês têm que fazer, entendeu, numa latinha, num jornal, entendeu, ralar jornal, jogar, entendeu, lá para baixo. Eu falei, mas eu não podia estar falando assim, desse jeito com a gente, não. Ah, assim ela vai derrubar. Ela falou, não, não vou derrubar, porque eu tenho autorização do seu Lúcio. O seu Lúcio era presidente, eu tenho autorização do seu Lúcio, o presidente permitiu, eu não vou derrubar. Se o senhor quiser, entendeu, o senhor chama ele lá para derrubar. Aí ele foi lá no seu Lúcio. Aí foi lá no seu Lúcio, o seu Lúcio falou, não, não, não vou derrubar nada, não. Como é que vocês, vem um negócio desse, e fala que é obrigada a gente de derrubar, não, não vamos derrubar nada, não, não vou levar o senhor preso. Não, o senhor me leva preso. Aí levou o seu Lúcio, foi levando o seu Lúcio para a ladeira, aquele montão, foi juntando um montão de pessoas atrás, entendeu, aí foram pressionando, 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 aí chegou lá, ele liberou o seu Lúcio, mas falou que ia voltar, entendeu, para derrubar o banheiro, derrubar o banheiro e derrubar mais algumas outras casas que tinham feito paredes de tijolos, porque tinha pessoas que faziam as paredes, embossavam rapidinho e depois diziam que era estuque. Nesse mesmo período, a gente participava do pastoral de favelas, a pastoral de favelas, ela era bem forte nessa época, juntava todas as favelas, a pastoral sul, sul, juntava todas as favelas daqui, Mourazú, Cantagalo, entendeu, Rocinha, juntava todos, e a gente discutia junto com a igreja, tinha advogados, o doutor Bento Rubião fazia parte, nessa época que estava vivo, fazia parte do grupo que defendia a gente, a doutora Eliana, então, a gente já sabia, entendeu, como se defender, sabia como se defender, então foi feita uma reunião, dentro da comunidade, a liderança, o Lúcio, o Bola, a Benedita, eles fizeram uma reunião e procuravam advogados para ver como é que ia defender, entender a gente disso aí, então, eles fizeram uma carta, fizeram uma carta, umas três laudas de carta, era uma carta bem feita, e mandaram para o comandante da Praia Vermelha, o comandante da Praia Vermelha, que era o comandante também daqui do P.O.A. e o resultado que esse tenente, do jeito que a coisa foi colocada, isso foi um morador que servia, inclusive, na Praia Vermelha, o Tavinho, ele se mudou daqui, mas ele se via na Praia Vermelha, ele que levou, entendeu, a carta, ele era a ordem de comanda do comandante, entregou, entendeu, a carta em mãos, e o resultado disso, que ele chegou aqui dizendo na comunidade que o tenente tinha sido transferido lá para a Amazônia, se o tenente foi transferido para a Amazônia ou não, a gente não ficou sabendo, não importa, só que ele nunca mais apareceu aqui, e aí, nesse mesmo período, a doutora Eliana, ela falou para a gente que se a gente poderia construir nossas casas de alvenaria, porque se fosse derrubar, se o governo fosse derrubar alguma casa, eles teriam que indenizar, o morador poderia ser removido sim, vocês podem ser removidos sim, mas acontece que é o seguinte, eles vão ter que pagar o valor, entendeu, da sua casa, que você gastou de mão de obra, que você gastou de material, e te transferir para um lugar, entendeu, que você tenha as mesmas condições daqui, então se o governo não tiver condições de fazer isso aí, ele não vai entender o derrubar a sua casa, não vai remover, aí foi, isso aí já era 80, isso aí já era 80, aí foi, teve até uma, sabe, foi uma doença mesmo de construção, todo mundo saiu construindo, de alvenaria, todo mundo começou a fazer, foi uma mudança tremenda, isso até tem, entendeu, no samba da gente, no samba que a gente fez, se exatamente, entendeu, tem um, um estrofe, que fala justamente disso, né, que, colorindo de tijolo, né, e,